Ó, em Paranarriba, veja essa história, rapaz. Rapaz! Deixa o Jean contar, depois a gente comenta, vai. Olá a todos que nos acompanham, olha, após várias denúncias anônimas na Central de Atendimento da Polícia, juntamente com o apoio da Agência de Inteligência, um homem de 32 anos de idade foi preso por tráfico de drogas na noite de sexta-feira, dia 14, no Jardim Redentor, aqui em Paranarriba. Além dele, um outro homem de 38 anos foi parar na delegacia por tentar agredir os policiais e ameaçar os militares. Segundo o boletim de ocorrência, as denúncias apontavam que estaria ocorrendo tráfico de drogas em uma das casas. Então, a polícia intensificou as abordagens ao local e um homem de 35 anos informou que teria adquirido uma porção de crack no local mencionado nas denúncias. Ainda em diligências, um carro de cor branca parou na casa e um outro homem pegou os objetos na mão do vendedor de drogas. Ele foi abordado e, ao revistar o interior do veículo, foi encontrado dois cigarros em seu interior com tia fumo comum misturado com crack. O motorista do carro contou aos policiais que adquiriu o cigarro pela quantia de 20 reais no local das denúncias. Já na casa, apontada como ponto de vendas de drogas, foi localizado uma quantia considerada de dinheiro em cédulas de vários valores, total não divulgado pela polícia. Uma pequena porção de maconha caída no chão e um cigarro de maconha também caído. Ainda durante a ocorrência, um outro homem chegou embriagado e gritando histericamente no local. O que está acontecendo nessa merda? Gritou o mesmo. Os policiais deram ordem para que ele se afastasse do local ali da abordagem. E o homem não obedeceu e ainda tentou desferir um soco em um dos militares, não vindo atingi-lo. Nesse momento, então, foi dado voz de prisão ao mesmo pela tentativa de agressão. E ele resistiu. Foi necessário imorizá-lo. Após ser algemado, o homem se jogava ali no chão, próximo de várias pedras, onde veio a lesionar a testa com uma pequena escoriação. E se inugou receber cuidados médicos. Todos foram encaminhados até a delegacia de polícia. O homem apontado como vendedor das drogas foi algemado por tentativa e provável de fuga. Pois, no momento da abordagem, o mesmo também tentou escapar. Durante a confecção do boletim de ocorrência, o homem que tentou agredir os policiais recuperou a sua consciência e, a todo momento, ameaçou os policiais, dizendo que iria pegá-lo depois e xingando ainda de vagabundos. Ele disse que queria lutar com um deles fora da delegacia. De Paranaíba, Jean Martins.